Uma boa noite a todos. É um privilégio muito grande estar aqui. Obrigado, Marcos, pela belíssima... Márcio, perdão. Mas eu sei que é belinho. Olha aí. A gente não pode errar tudo, né? Pela belíssima interpretação dessa música e por nos terem levado mais perto do Deus através dessa inspiração. Eu estou muito contente de estar aqui hoje. Estamos chegando na metade da semana, quarta-feira. Espero que nós estejamos crescendo com as palavras que vêm da Bíblia. E eu tenho falado para vocês a respeito das coisas simples da Bíblia. Mas as coisas simples parecem simples, mas nem sempre são simples. E eu quero fazer uma abordagem hoje para vocês para nós endireitarmos um pouco o nosso foco. As coisas são muito simples. Oração, leitura da Bíblia. E se você tiver essas duas coisas, você vai testemunhar. O que eu quero dizer que não é tão simples, muitas vezes, é que nós temos a tendência de querer testemunhar sem alguma coisa especial que vem através da oração e da leitura da Bíblia. E nós simplesmente não conseguimos. Então, eu quero falar um pouco hoje para vocês a respeito dessa essência que coloca uma roupagem, uma intimidade no testemunho para que o testemunho seja realmente eficaz. e essa essência chama-se poder. Poder. cristão tem uma identidade. A identidade do cristão é poder. Cristão sem poder é um cristão que não acredita na oração, não acredita em muitas coisas que a Bíblia diz, vai vivendo, esperando que as coisas aconteçam, mas ele não se preocupa com essa busca, dessa essência que se chama poder. Imagine um cristão sem poder. Gostaria de ler com vocês, então, para começar a nossa reflexão desta noite, o que está escrito em Marcos 1. Vamos dar uma olhadinha em Marcos 1. Ok. E eu quero ler a partir do versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si que venha a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Todos se admirarem, se admiraram. Todos quando viram Jesus falando com os demônios, olhando para os demônios e falando com eles e me expulsando dessa pessoa e os demônios obedecendo, eles falam, o que está acontecendo? Ele fala e os demônios obedecem. O que é isso? O que é isso que está acontecendo? E nós ficamos imaginando. Que poder é esse que Jesus tinha? E vamos além do nosso raciocínio. Será que nós necessitamos desse poder hoje? Um pensamento que vem à nossa cabeça é o seguinte, na época de Jesus, os demônios se manifestavam com muito mais intensidade e frequência que hoje. Será que significa que os demônios estão possuindo menos as pessoas hoje do que possuíam no passado? De jeito nenhum. O que está acontecendo é que os demônios descobriram outras formas de possuir as pessoas. Mas eles não abandonaram as pessoas. Eles continuam agindo com profundidade hoje. Mas quem pode tomar a iniciativa de expulsar os demônios das pessoas hoje? Olha o que o Sr. White diz no livro Ciência do Bom Viver a página 92 diz o seguinte Hoje existem multidões tão verdadeiramente sobre o poder dos maus espíritos como estava o endemoninhado de Cafarnaum. Hoje existem multidões mas as estratégias satânicas são de tal forma que fazem com que nós não percebamos muitas vezes através do escândalo através das manifestações muito presentes mas isso não significa que hoje o mundo está liberto deles. E o que é que nós podemos fazer? E eu fico falando a respeito da leitura da Bíblia da oração e do testemunho e para nós testemunharmos o nosso testemunho só vai ser um testemunho capaz próprio com identidade se esse testemunho tiver poder e a pergunta sobe de onde virá esse poder? É muito simples da prioridade que você faz na sua vida de colocar Jesus no local mais privilegiado que você tem vem através da leitura da Bíblia e da oração vamos analisar um pouco essa questão do poder que acontecia na vida de Jesus e que pode e que deve acontecer na nossa vida hoje para isso eu quero levá-los a ler comigo o que diz no livro de 2 Timóteo na segunda carta de Paulo a Timóteo vamos ver que coisa interessante existe ali para que nós entendamos um pouco mais desse aspecto do poder aqui está Timóteo segundo Timóteo capítulo 3 versículo 1 está escrito assim sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas avarentos jactanciosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores atrevidos enfatuados mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus tendo forma de piedade negando-lhe entretanto o poder foge também destes será e aqui diz que isso são características essas são características do tempo do fim será que essas são as características do tempo que nós estamos vivendo hoje eu não tenho dúvida alguma eu não tenho dúvida alguma e eu fico verificando essa descrição e pensando quantas maneiras satanás descobriu para possuir as pessoas para tirar as pessoas de si nós estamos vivendo dias difíceis dias de inversão de valores dias de banalização daquilo que é sério dias de relativização da verdade Deus falou mas não é bem assim nós queremos criar Deus a nossa imagem quando na realidade nós fomos criados a imagem de Deus nós queremos trazer Deus para o nosso nível e a Bíblia diz não vos conformeis com este mundo não assumam a forma deste mundo as nossas palavras estão se tornando nossos discursos estão se tornando palavras sem corte o pastor fala não é atendido ele lê a Bíblia e a Bíblia perdeu o significado o pai fala o filho não obedece o professor fala e as crianças e os alunos seguem os seus próprios rumos seus próprios caminhos e muitas vezes o nosso pior de tudo que o nosso discurso é cristocêntrico nós falamos e queremos ser ouvidos e nós usamos para isso o nome de Jesus Cristo e achamos que por o fato de usarmos o nome de Jesus Cristo as nossas admoestações vão ser atendidas e muitas vezes isso não acontece sobre o chamado sobre a questão do chamado há uma passagem interessantíssima em Mateus 10 capítulo 1 versículo 1 perdão Mateus 10 1 diz o seguinte e Jesus chamando os seus doze discípulos deu-lhes poder percebam poder o poder vem de Jesus Cristo Jesus deu poder aos seus discípulos poder sobre o que? sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal olha que interessante Jesus chamou os discípulos e deu poder aos discípulos poder para curar poder para expulsar os demônios que interessante como já mencionei para vocês naquela época a possessão demoníaca era muito frequente e mais hoje como a Sra. White disse nós vivemos numa época em que multidões estão possuídas tanto quanto aquele endemoniado de Cafarnaum a conclusão que nós chegamos é que os demônios não abandonaram o seu espaço eles arranjaram outras formas diferentes para possuírem as pessoas e Jesus no versículo 8 desse mesmo capítulo 10 de Mateus diz o seguinte meus discípulos vocês vão curar os enfermos limpar os leprosos ressuscitar os mortos expulsar os demônios de graça recebestes e de graça dai porém vocês sabem meus queridos onde é que começa o problema o problema do poder começa na confusão que nós fazemos a respeito dos valores que Deus quer de nós e os valores que a nossa sociedade o nosso mundo nos oferece diz o seguinte no versículo 9 não possuais ouro nem prata nem cobre em vossos cintos nem alforges para o caminho nem duas túnicas nem alparcas nem bordão em outras palavras Jesus está dizendo o seguinte vocês vão fazer o trabalho eu já lhe dei o poder mas por favor não confundam o poder que eu lhes dou com aquilo que o mundo chama de poder portanto não levem prata nem ouro nem alforge nem coisa alguma que possa ter um valor que seja confundido com o valor que eu estou lhes pedindo com o poder que eu estou lhes dando fama acúmulo de coisas busca por riquezas busca por estátua boa aparência diploma relações públicas políticas e públicas tudo isso é importante tudo isso é necessário mas não pode ocupar o primeiro lugar você não pode dividir a questão do poder com o que o mundo oferece como poder e com aquilo que eu ofereço como poder não sejam divididos nos seus propósitos e nas suas metas as coisas desse mundo nos extraem continuamos trabalhando para Deus mas divididos e de acordo com Tiago 1.8 o homem de coração dividido algumas bíblias dizem o homem de coração dobre o homem de coração dividido ele é inconstante em tudo que ele faz quando você é dividido você é inconstante quando é inconstante você não tem poder quando não tem poder você fica questionando Deus porque é que eu oro e nada acontece Deus porque é que as coisas estão me pressionando porque eu não tenho alternativa porque eu não tenho saída é essa dualidade que nos tira a possibilidade do poder e o poder vem através da busca de Cristo e muitas vezes nós achamos que estamos buscando a Cristo a senhora White escreve uma interessante passagem no livro Parábolas de Jesus a página 403 o que é sucesso eu pergunto o que é sucesso aos nossos olhos talvez sucesso aos nossos olhos é termos um trabalho de alcance mundial um trabalho de reconhecimento público um trabalho que traga dividendos para o nosso sabe para a nossa satisfação e a senhora White mostra o poder e a absurda simplicidade do poder quando ela diz o seguinte o cristão que é cristão na sua vida privada ou seja ele é cristão em público mas ele é cristão na sua vida privada na sua vida individual na renúncia diária do eu na sinceridade de propósito na pureza de pensamento em mansidão mesmo quando provocado em fé e piedade em fidelidade nas coisas mínimas que na vida familiar representa o caráter de Cristo esse pode ser mais precioso aos olhos de Deus que o missionário ou mártir de fama mundial você sabia que você pode ser muito mais precioso aos olhos de Deus do que um missionário de fama mundial mais uma vez eu toco no não diria problema mas no questionamento que nós levantamos sobre a nossa postura de anônimos quem sou eu que é que eu posso fazer eu não sei pregar eu não sei falar e a Soraya te disse se você for cristão na sua individualidade no seu íntimo no seu ser nas coisas mínimas você vai ser visto aos olhos de Deus com muito mais precioso que um missionário ou então um mártir de fama mundial para que Deus opere maravilhas na nossa vida portanto nós precisamos de um processo uma atitude de uma atividade em nossa vida que tem um nome simples chama-se santificação não adianta estar apenas inconformado com o mundo ter cuidado com o mundo que entra na igreja nós precisamos de reforma na nossa vida você tem que representar o caráter de Cristo em casa nas coisas mínimas na oração na busca do conhecimento de Deus através da Bíblia na coerência daquilo que você fala em público e daquilo que você é intimamente priorizar estas coisas e acima de tudo uma entrega diária da vontade porque nada neste mundo absolutamente nada neste mundo substitui o momento particular com Deus seu sermão não substitui seu trabalho não substitui seus ideais não substituem nem seus propósitos nem seu evangelismo árduo você é a sua genuína prática espiritual falei ontem a igreja nunca será o que nós queremos que ela seja a igreja a igreja é o que nós somos e a pergunta é quem eu sou e eu sou a minha genuína prática espiritual eu sou a minha genuína o meu genuíno companheirismo com Deus a minha genuína dependência de Deus em outras palavras você é zero mais Cristo certa vez convidaram um Picasso para fazer o logo da feira de Nova York e Picasso foi visitar os preparativos da feira e quando ele terminou de olhar todas as dependências todos os estandes tudo que quando ele entendeu a filosofia da feira ele e aqueles líderes desse encontro com ele ele disse me leve até a mesa a prancheta e eu vou fazer o logo aqui e aí levaram até a prancheta ele pegou uma caneta um pincel um lápis e ali traçou o que seria o logo a imagem da feira de Nova York fez um desenho tal logotipo ok falou assim é isso daqui as pessoas olharam para aquilo e falaram gente mas que coisa incrível ele conseguiu passar para o papel toda a filosofia por trás desse evento mas é um gênio não é que capacidade maravilhosa é essa e chegaram para Picasso e perguntaram para ele tá bem é isso aí ponto final você pegou um lápis e desenhou ali ficou é esse o logotipo da feira quanto é isso e ele deu um valor eu não me lembro quanto ao certo talvez 80 mil dólares 100 mil dólares e o pessoal olhou para ele e falou assim mas 100 mil dólares por 10 segundos de trabalho falou não 100 mil dólares por 90 anos e 10 segundos de trabalho sabe não são os 10 segundos de trabalho que fizeram dele o gênio que ele era é uma história nós somos zero menos que zero mais Cristo passamos a ser pessoas completas totais não por causa da cor dos nossos olhos por causa das nossas decisões mas por causa realmente de Cristo e nós então pensamos imaginamos que se eu tiver Jesus na ponta da minha língua meu Jesus como tema central do meu discurso e se eu falar o nome de Jesus em tudo que eu fizer aonde eu for eu mencionar o nome de Jesus Cristo ah o meu discurso vai ter poder as pessoas vão me ouvir porque afinal de contas o meu sermão é sobre Jesus Cristo afinal de contas a minha redação é sobre Jesus Cristo a minha música é sobre Jesus Cristo ah o trabalho que eu faço o encontro que eu tenho com a minha chefe eu chego pra ela e digo tudo que eu faço é em nome de Jesus Cristo ela vai dizer que bom cristão como ele menciona o nome de Jesus Cristo e eu quero dizer uma coisa mencionar o nome de Jesus Cristo naquilo que fazemos pode valer zero ou absolutamente nada pode não ter efeito nenhum o nome de Jesus Cristo no nosso discurso vou lhes contar uma história certa vez havia um sumo sacerdote história dos tempos antigos e esse sumo sacerdote ele se formou numa escola maravilhosa a melhor escola da época e ele tinha sete filhos e ele chegou pra cada um dos filhos diz o seguinte eu quero dar uma educação pra vocês absolutamente espiritual e quero que vocês sejam pessoas que coloquem em prática a vida espiritual tudo que eu vejo como importante pra alguém viver uma vida espiritual no nosso tempo uma dedicação do trabalho uma dedicação de vida em função do próximo eu quero que vocês tenham eu quero que vocês sigam os meus passos eu sou o sumo sacerdote e quero que vocês também estejam no mesmo caminho na mesma direção e os jovens aceitaram estudaram se prepararam e chegou o dia de eles colocarem em prática tudo o que aprenderam e no dia que eles foram colocar em prática tudo o que aprenderam foi o maior fiasco da história na vida deles essa história está em Atos 19 vamos dar uma olhadinha Atos 19 eu vou começar a ler a partir do versículo 13 13 diz o seguinte e alguns judeus exorcistas ambulantes o que significa o que é ser um exorcista ambulante exorcista vocês sabem é aquela pessoa que tem que vive tem a capacidade de expulsar o demônio das pessoas e ambulante é o que faz esse trabalho num local depois faz esse mesmo trabalho num outro local enfim ele dedicou a vida dele para expulsar demônios das pessoas e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus percebam o discurso dessas pessoas era Jesus e aí continua sobre os processos de espíritos malignos dizendo olha o discurso deles esconjuro-vos por Jesus Cristo a quem Paulo prega eles eram de uma estrutura espiritual cristã eles estudaram na melhor escola sobre as informações espirituais de Paulo conheciam bem Paulo conheciam a doutrina de Paulo e conheciam Jesus da vida de Paulo o discurso era cristocêntrico era sagrado era um discurso perfeito para aquele ambiente perfeito para aquela hora e os que faziam isto versículo 14 eram sete filhos de um judeu chamado Seva sumo sacerdote o pai colocou esses meninos na melhor escola de teologia da época sob os auspícios de Paulo na melhor filosofia espiritual Jesus Cristo e os garotos saíram de lá com um diploma suma com laude e agora eu vou sair para pôr em prática tudo o que eu aprendi na escola espiritual mas o espírito maligno lhes respondeu conheço a Jesus e sei quem é Paulo mas vós quem sois eu não quero saber se você prega sobre Jesus Cristo eu conheço eu não quero saber se você é da escola de Paulo eu bem sei quem é Paulo mas a minha pergunta para vocês que querem ter esse poder de espantar de expulsar de retirar os demônios das pessoas a minha pergunta é quem é você eu não quero saber o que você fala eu não quero saber onde você estudou eu não quero saber o seu diploma eu não quero saber o que você carrega eu não quero saber de nada eu quero saber quem é você onde está o seu poder onde está a sua autoridade porque se você vem falar para mim com um discurso com Jesus Cristo na ponta da língua mas há uma incoerência na sua vida se você vem falar na escola que você estudou da linhagem de Paulo mas há uma incoerência na sua vida eu não aceito e você sabe o que acontece com quem usa o discurso com o cristão que não tem Cristo sabe o que acontece olha o que aconteceu na vida desses rapazes versículo 16 e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles subjugando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa quando você quer pregar Jesus mas não é coerente com o Jesus que quer morar em você quando você quer fazer o trabalho de Jesus mas a sua vida não carrega Jesus os demônios da nossa sociedade pulam sobre você e você se torna um opróbrio para a igreja se torna uma vergonha para a igreja porque vai acontecer com você o que aconteceu com aqueles jovens os demônios pularam sobre ele e eles saíram nus saíram pelados sendo uma vergonha para a sua igreja para a sua vida e para o Jesus que eles pregavam poder o poder só vem quando há coerência entre o que você diz e o que você é entre o que você diz que vive e o Cristo que vive em você sabe nós naturalmente não temos poder Paulo nós pensamos ah Paulo se nós olharmos o versículo 11 desse capítulo 19 está escrito e Deus através de Paulo fazia obras maravilhosas que até os lenços se levavam do seu corpo para expulsar os demônios Paulo tinha poder não meus queridos Paulo não tinha poder basta lermos de novo o versículo nós vamos perceber que Paulo era a pessoa que não tinha poder porque no início desse versículo 11 do capítulo 19 está escrito e Deus através de Paulo quem expulsava os demônios não era Paulo quem expulsava o demônio era Deus através de Paulo porque Paulo se permitia ser usado pelo seu espírito o que nós viemos fazer aqui nos esvaziar para que o espírito nos use esvaziar de nós mesmos Paulo não era o responsável pela cura o responsável pela expulsão dos demônios Paulo era apenas um canal o responsável era Deus e Deus não quer que nós façamos coisa alguma Deus quer que nós nos abramos nos esvaziemos para que Ele possa nos usar simples assim e quando você se permitir Deus vai usar você e você vai ter um poder que você jamais mas imagina a pergunta que se levanta agora é como eu posso permitir isso e a Bíblia responde a Bíblia responde poder é o que nós necessitamos e vamos analisar agora essa questão como é que a Bíblia responde o nosso questionamento de poder portanto ficou claro que não importa os nossos discursos cristocêntricos importa quem somos nós não importam as nossas ações quem somos nós não importam os batismos quem somos nós não importa sequer as nossas orações no livro de provérbios diz aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável há uma responsabilidade entre você falar de Deus e viver Deus porque o que vai lhes dar poder vai lhes conceder a possibilidade de ser usado por Deus é a sua coerência é você estar com os dois pés do lado de Deus e essa pergunta de como podemos ter poder pode muito bem ser respondida através de uma passagem na vida de Jesus que também se encontra no livro de Mateus capítulo 17 vamos dar uma olhadinha ali e vejam que interessante essa situação muito interessante que diz o seguinte 17 versículos 14 a 21 diz assim e quando chegaram para junto da multidão o que quer dizer quando chegaram para junto da multidão chegaram de onde lembre-se um pouquinho antes tem a passagem que diz que Jesus foi ao monte para ser transfigurado foi ao monte as suas vestes ficaram resplandecentes os três discípulos subiram com Jesus ao monte e quando terminou essa cena maravilhosa da presença de Elias e de Moisés do lado de Jesus confortando Jesus desceram do monte e agora sim verso 14 quando chegaram para junto da multidão aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse senhor compadece-te de meu filho porque é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo outras muitas na água apresentei aos teus discípulos mas eles não puderam curá-lo e Jesus exclamou ó geração incrédula imaginem Jesus descendo da transfiguração chega embaixo enquanto essa situação um pai apresentando seu filho e os discípulos ali e o pai diz olha eu trouxe meu filho endemoniado e esses seus discípulos não puderam curá-lo eu imagino Jesus extremamente decepcionado fechando os olhos pondo a mão na testa dizendo ó geração incrédula até quando tenho que suportar vocês até quando vos sofrerei até quando ó geração incrédula e perversa até quando estarei convosco até quando vos sofrerei trazei-me aqui o menino eu vou ter que estar no meio de vocês até quando daqui a pouco eu vou pro céu como é que vocês vão se virar eu sobro uma montanha vocês não conseguem expulsar um demônio não conseguem resolver o problema que está do seu lado não conseguem resolver o problema dessa sociedade carente abandonada necessitando necessitando de um conforto de uma palavra amiga você vem com o nome de Jesus na língua mas quem é você quem é você como eu posso dar poder pra você que só tem palavra eu quero saber quem é você onde está a coerência entre aquilo que você diz aquilo que você prega aquilo que você dá o exemplo aquilo que você testemunha e quem é você na realidade até quando eu vou sofrer você traz aqui o menino e Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado mas continua então os discípulos com a mesma dúvida que nós temos hoje aproximando-se de Jesus perguntaram em particular por que não pudemos nós expulsá-lo por que nós não tivemos poder por que vivemos em 2016 o Senhor prometeu poder prometeu pra essa igreja dons prometeu autoridade prometeu dom da palavra o dom da pregação através de todos os métodos e muitas coisas não estão acontecendo o Senhor era um só e toda a sociedade da sua época foi transformada por ti como é que conosco que somos tantos não acontece coisa alguma e Jesus diz ah por causa da pequenez da vossa fé pois em verdade vos digo se tiver desfé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para colar e ele passará nada será impossível mas esta casta mas esta casta de demônio não pode ser expelida a não ser através de que? jejum e oração jejum e oração vocês percebem a coisa mais simples que eu vim a proposta mais simples que eu vim trazer para vocês de oração é a única e exclusiva fonte de poder vocês dizem não, também tem jejum o que é jejum? jejum não é ficar sem comer o melhor sinônimo que eu encontro para jejum é prioridade quando você deixa de comer você está dizendo o seguinte eu quero deixar minha mente límpida para receber todas essas forças prometidas por Deus para receber o seu espírito porque eu estou priorizando a recepção do espírito é mais importante para mim do que o alimento o meu corpo tem que estar preparado para receber para receber Jesus eu quero simplesmente priorizar Jesus na minha vida esta casta de jejum não se espelhe se não por meio de oração e jejum sabe meus queridos não é o trabalho a Bíblia não diz trabalhai sem cessar a Bíblia diz orai sem cessar vocês estão percebendo nós temos orgulho do nosso excesso de trabalho da grandiosidade da responsabilidade que temos e a Bíblia diz orai sem cessar ela não diz trabalhai sem cessar mas como vou me manter priorize Jesus e você vai perceber as portas que lhe serão abertas montanhas ele diz aqui serão transpostas através de uma oração com uma fé do tamanho de um grão de mostarda vocês não tem que estar seguros meus queridos discípulos disse Jesus porque eu estou por perto vocês tem que ter a mim por dentro vocês tem que falar como Paulo falava não sou eu quem vive Cristo vive em mim vocês tem que estar mortos para o mundo muitos tem Jesus por perto não basta o sucesso é simples mas não é nosso é Jesus Cristo mas nós e é simples ter poder muito simples basta ter Jesus e se nós não temos poder e se a Bíblia está correta é porque nós estamos buscando pouco meus queridos no mundo que como está retratado em 2 Timóteo 3 não é de qualquer forma que teremos a autoridade e o poder para expulsar todas as mazelas para mostrar o caminho para que Satanás desocupe a mente e o cérebro das pessoas para que a palavra de Jesus através da nossa vida as alcance vocês percebem é Jesus Cristo em nós não há outro não há outra chance não há outro caminho tudo eu falei ontem que tudo que Jesus fez nesta terra os homens também fizeram esse poder está à nossa disposição vocês sabem qual a diferença entre poder e autoridade poder é a essência autoridade é a permissão para usar o poder quando nós tivermos essa permissão para usar o poder e essa permissão só acontece quando nós estamos cumprindo todos os requisitos para que o poder nos seja dado a permissão vem através da oração vem através da leitura da Bíblia da priorização de Jesus Cristo na nossa vida então teremos a autorização para utilizarmos o poder através da nossa vida de testemunho e a vida de testemunho é simplesmente vida se você tem Jesus com você fique descansado porque o testemunho vai sair pelos poros você vai sorrir e as pessoas vão perceber que você não é a pessoa que está sorrindo mas o Jesus que mora dentro de você e nós faremos coisas que nós jamais imaginamos por quê? porque na realidade não somos nós que estaremos fazendo a forma do poder portanto é muito simples ela só exige entrega total e eu queria mencionar novamente para encerrar uma passagem que já usei aqui para vocês eu sei disso mas ela é muito própria para esse momento é a passagem que se encontra em Tiago capítulo 17 capítulo perdão Tiago capítulo 5 versículo 17 vamos dar uma olhadinha para nós encerrarmos as reflexões dessa noite a respeito da questão do poder a respeito da questão da oração e de como nós podemos conseguir tudo que está à disposição nossa podemos nos apossar daquilo que Deus tem preparado para nós olha só que interessante Tiago 17 5 não é 17 hein gente por favor porque não existe Tiago 17 mas 5 versículo 17 diz o seguinte deixa eu chegar lá só um minutinho depois de Hebreus está aqui eu estava em Efésios Tiago 5 está aqui 17 Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância percebam Elias não orou simplesmente nós muitas vezes oramos e estamos satisfeitos porque oramos Elias não Elias orou com instância há uma enorme diferença entre orar e orar com instância Elias orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por 3 anos e 6 meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos e sabe que a conclusão que eu chego é que se eu estou espantado porque Jesus ouviu Deus ouviu a voz de um homem a voz de Elias o tamanho do meu espanto é o mesmo tamanho da minha falta de fé porque eu não tenho que ficar espantado por uma promessa que Deus Deus fez você está espantado porque Deus cumpriu a sua promessa de ouvir os seus servos eu me espanto pelo fato do que a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós em outras palavras essa é a forma que a Bíblia encontrou para dizer Elias era um homem igual você Moisés igual e um dia nós não teremos desculpa perante Deus porque se nós orarmos com instância ele vai nos dar poder para que nós tenhamos capacidade de eliminar os problemas que existem no meio de nós de testemunharmos do amor de Deus e de fazer com que as pessoas ouçam a nossa voz ouçam o nosso trabalho ouçam o nosso testemunho e vejam Jesus através de nós e Fort Lauderdale vai ser outra cidade sabe por quê? porque o Brazilian Temple veio aí porque se Brazilian Temple viver de tal forma que Jesus habite nela o mundo que se prepare porque tudo que Deus quer é uma única e exclusiva geração que não queira fazer deste mundo o seu lar final poder está à nossa disposição e é de poder que necessitamos na atual situação que vivemos hoje que Deus abençoe todos vocês que vocês possam sair daqui com essa possibilidade maravilhosa de uma vida transformada como quem sai daqui com poder por quê? porque Deus é Deus e nós nos esvaziamos para que Ele habite em nós nós vamos ser nada mais do que canos canal é a mesma raiz da palavra cano um cano para ser bom tem que ser oco para que a água passe nós temos que esvaziar de nós mesmos temos que nos tornar ocos para que o Espírito passe e Ele vai nos usar para que nós sejamos uma benção não por causa da cor dos nossos olhos não por causa dos nossos diplomas e da nossa capacidade mas porque Jesus está nos habitando que Deus abençoe vamos ficar em pé Santo Deus e Pai nós estamos imensamente agradecidos pelas tuas bênçãos por esse dia maravilhoso que tivemos pelo sol que brilhou pela calma e tranquilidade que nós estamos neste momento na tua casa dá Senhor Deus a tua paz o teu perdão faz de nós Senhor Deus pessoas que compreendem tudo aquilo que tu deixaste e que de pessoas que se esvaziam de si mesmas para que tu possas nos possuir dá o teu espírito envia Senhor Deus o teu poder para que possamos como igreja cumprir aquilo que tu queres dá a tua paz perdoa os nossos pecados leva-nos por nossos lares por nossos aposentos e traz-nos amanhã para que continuemos a análise e o estudo da tua palavra é o que pedimos e agradecemos não porque mereçamos coisa alguma mas por Jesus Cristo nosso Senhor e nosso Salvador amém